várias opções de tratamento, inclusive no último congresso americano a gente viu um resumo de tudo que existe de mais eficiente no mundo e a calvície tem sim controle, embora não tenha cura, a gente pode segurar a situação e a pessoa pode viver bem e preservar os cabelos durante muito tempo. Para isso é preciso o que? Que você procure o seu dermatologista, o dermatologista é a pessoa indicada para isso, ele vai pedir alguns exames de sangue e instituir o tratamento que vai consistir basicamente num comprimido para tomar por dia e numa unção para passar no couro cabeludo todos os dias. Os resultados aparecem depois de algum tempo e perduram enquanto você fizer o uso do medicamento, tá? Mas tem solução, procure o seu médico, o seu dermatologista para que ele possa te ajudar e você vai ter mais cabelo, tá bom? Um abraço a você e a todos que nos veem hoje e até semana que vem. Tchau! Um abraço para o Dr. Marcos Bonaschi, toda segunda-feira está com a gente. Galera, olha só, antes da gente continuar o nosso bate-papo sobre saúde bucal, Carol, o vale sorte dessa semana. Tem uma casa no valor de R$ 71.250,00. Está aqui, olha só. Olha só, é para você chorar. É na semana do feriado, é uma casa. É aqui, tá vendo? Uma casa. Vale sorte. Tem gente que acredita e fatura. E essa, você sabe, tem duas chances de ganhar com o vale sorte duplo, que é dupla sorte, R$ 10,00 e o simples R$ 7,00. Essa semana tem Suzuki, tem rodada da sorte, giro da sorte, tem R$ 11.250,00. Quem você precisa de uma casa está aqui. Agora, Cris, veja você. Eu vou comprar mais um vale sorte. Eu vou tentando, tentando. Agora, quem acreditou, toda segunda-feira a gente mostra aqui. E quem acreditou foi o Jair Welder, que está aqui comigo. Chega, Welder. Chega aqui pertinho para mim. Você que é o botafoguense? Não, porra que eu não. Eu chego mais para o papel. Tudo bem, você veio de onde? Lorena. Lorena. Acreditou na sorte. E ganhei. E ganhou o quê? Um ano. Ganhou um ano. Olha que delícia. Vem embora, né? Você estava acompanhando o sorteio? Foi surpresa? Como é que foi? Ah, na verdade, eu não estava acompanhando. Só a minha esposa que estava. Ela conferiu e... É sempre a mulher que acredita na sorte. Aí o homem vai na radeira, né? Isso. Feliz da vida? Graças a Deus. Vai continuar tentando, né? Com certeza. Parabéns, viu? Parabéns. Leva toda a sorte para Lorena. Um beijão para essa cidade maravilhosa. Obrigadaço, viu? Bom, e teve também um Celta. E o Celta, quem faturou, foi a Celeida. Veja ele, que é de São José dos Campos. As duas estão aqui. É mamãe? Não. Chega para a gente, chega para a gente. É que a gente é menor, o papai que está aqui acompanhando. Vocês vão rachar o carro? Nós vamos rachar o carro. Valeu a pena? Valeu a pena. Aquele que dá a sorte. Acreditamos e a gente ganhou. Você compra toda semana? Toda semana. Eu vendo e compro também. E você, Jane? O pai comprou o... O cupomzinho? O pão. Depois no seu nome? Eu compro o meu nome. Olha que paizão, hein? Seu filho bem? Agora vai rachar o carro. Agora vai rachar o carro. Já faz a poupança, né? É. Olha que coisa boa. Vamos continuar acreditando? Vamos continuar acreditando. E quem não comprou o que compre, que uma hora dá certo. Então você compra um para mim e traz para mim? Bom, eu faço para você. Você traz? De verdade. Com certeza. Carol, está vendo? Ela vai trazer. Parabéns para vocês. Brigadaço. Boa sorte. Eu vou pedir para vocês esperarem ali, porque tem mais sortudo aqui no Vale Sorte. E ele ganhou sozinho. Aquele vecto. Aquele carro chicago. Chega aqui. É o Blicério. Blicério Santarino. Não é por falta de espaço não é na boca. Eu sou um dentista hoje. Se não, não está o espaço na boca. Feliz da vida, Glicério? Muito feliz. Você é de São José? Sou. Estava acompanhando o sorteio? Não. Tinha que deixar a minha esposa no serviço e eu deixei com o meu sobrinho. O sobrinho conferiu? E... A segunda eu cheguei em casa e a minha esposa também ligou, porque lá ela ligou a televisão e já ligou, gritando, comemorando. Acredito. Quantos bilhetes você já tinha comprado? Quantos cupons? Eu compro um por semana. No dia que ela trabalha, eu compro um. No outro dia, no outro final de semana, eu compro dois. E sempre o Dupla Sorte? Sempre. Agora vai continuar comprando mais ainda, né? Com certeza. Vai vender o carro ou vai ficar com o carro? Eu vou vender o carro. Vai aproveitar o dinheirão pra quê? É... Vou dar de entrada na casa. Olha que coisa boa. Tá vendo só? Parabéns. Boa sorte. O Vale Sorte que realiza sonhos. Você que tem aí a possibilidade de acreditar na sorte. Dupla Sorte, R$10, R$5, R$7. Esse dessa semana tem uma casa maravilhosa pra você. Vale a pena tentar. Bom, a gente vai pra mais uma paradinha aqui no Falando Nisso. Já já a gente volta... Fala saúde bucal com esse povo. Tudo sorrindo. A gente volta com o doutor Luiz Nares falando sobre saúde bucal. Aliás, Cris, parabéns aos Santistas. Vai sobre o meu protesto. Beijo corintiano aí pro Nicolini. O Santos mandou bem pra caramba mesmo. Deve estar tudo sorrindo. Daqui a pouquinho a gente volta pra falar sobre saúde bucal, mão na massa. Tem brincadeira. Tem prêmio novo na brincadeira. E segurança 24 horas. Fica aí que a gente volta já. Estamos de volta com o Falando Nisso. Lembrando a você que daqui a pouquinho tem brincadeira, hein, gente. Vai ligando 9711 1313. Opção 1, deixa sua pergunta sobre o tema de hoje que é saúde bucal. E 7 fala ao vivo e brinca daqui a pouquinho com a gente. A gente volta com o Ligband. Gostaria de perguntar se é realmente periodontia que eu tenho que procurar. Eu sempre tive os dentes perfeitos. E de 5 anos pra cá, os meus dentes começaram a ter espaço. E com isso, veio bolhas de pus na gengiva. Gostaria de saber se eu procuro realmente a periodontia. Muito obrigada. Tchau. Minha amiga, uma orientação, porque o doutor Wilson precisaria estar avaliando, analisando, pra poder dar um diagnóstico. Mas essa situação com a esposa aí é muito clara e é muito diagnóstico rápido e fácil. Rápido. Realmente isso daí. A partir do momento em que o dente começa a mudar de posição, é porque está havendo perda óssea e o esforço mastigatório determina essa modificação. Então eu deveria ter procurado o periodontista há bastante tempo. Isso acontece por quê? Isso acontece pelo seguinte, desculpe, higienização incorreta, que permite a formação da placa. Em continuando esta higienização incorreta, esta placa vai, aspas, envelhecer. E ela vai se calcificar formando o tártaro. Então este tártaro ajuda a perder ainda mais parte óssea. Mais tártaro se forma. Então é um ciclo que vai indo até que tem que parar. Então se você remove tudo isto, tártaro, faz essa higienização sempre. Uma orientação pra uma higienização muito adequada, é provável que ela estabilize esse problema nessa situação. Mas agora doutor, é importante que se faça, por exemplo, uma limpeza a cada seis meses? Sim, geralmente a cada seis meses, porque a seis meses não se forma nada. Se formar é extremamente simples e rápido. Não há tempo para haver perdas. Nem em tecido mole, nem em tecido duro. Ou seja, nas engivas e no esmalte dos dentes. Então com isto fica sempre muito controlada essa questão da saúde bucal. Doutor Nereze, por que que algumas pessoas, antes de mais um ligue-bande, por que que as pessoas, algumas pessoas têm sensibilidade nos dentes? É uma coisa que pode ser genética, é uma coisa provocada pela má alimentação? Não. Isso daí geralmente é provocado, geralmente provocado por higienização inadequada. É aquilo que nós falamos, uma escovinha macia, não faz mal a ninguém. Se você pega uma escova de cerdas médias, e vai fazer aquela escovação, etc., você acaba levando a um processo irritativo dessa gengiva. A gengiva não sabe xingar. Então o que faz? Ela vai se retrair, vai se encolher, e com isto vai expor o colo do dente e a primeira parte da raiz deste dente. Porque tem gente que escova, a gente escuta até o barulho, vai se escovando couro de cavalo? Não é verdade. Isso não pode. Imagine, imagine, é um tecido tão delicado, a mucosa bucal é tão delicada, então nada justifica usar um instrumento que, ao invés de dar prazer, acaba sendo tortura. Não é força, é jeito. Então escova macia, técnica correta, e fica tudo direitinho. Então o que acontece? Voltando na sua pergunta. Por que a sensibilidade...